5 do 2, 2022, americana 28 graus e o dia tá assim ó, chuvoso e não para de chover ultimamente aqui na nossa cidade de americana ó, acabei de mostrar no vídeo aí ó, a casa do meu vizinho, a parede lateral dele, como que tá geralmente a chuva bate desse lado aí ó, é o lado oposto da minha casa eu tô mostrando da sacada de casa aí, como se vê nesse ponto no alto, bem ali no alto, onde tem uma teira translúcida, é onde eu tenho acesso ao telhado do vizinho mais pra frente eu vou mostrar, vou mostrar o telhado lá olha como que infiltra água nessa lateral aí, eu vou entrar dentro de casa agora dentro de casa, na parede, toda água que bate lá fora, tá infiltrando para dentro e aí tá ficando manchado desse jeito aí, olha aí ó, como tá preto né, foi pintado de amarelo a casa há algum tempo já mas mesmo assim, olha só atrás da porta aí como que tá é uma situação complicadíssima e eu fiz um monte de pesquisa no youtube sobre esse tipo de situação de infiltração de água a maioria dos vídeos que tem fala sobre o início da construção, quando você tá lá na parte de alvenaria ainda e vai rebocar, ah, coloca isso na massa, coloca vedacite, vedalite um monte de coisa e na hora de pintura, com a parede crua, tá, tá lá a parede rebocada, você vai lá e prepara ela para poder evitar a umidade mas eu não vi nenhum vídeo que fala sobre esse problema que é a parede acabada, já já foi pintado, passei uma tinta emborrachada por cima e mesmo assim, está dando esse problema aí ah, mas então por que você tá gravando esse vídeo? é por causa disso mesmo, porque não tem nenhum vídeo no youtube que ensina o que fazer nesse caso só uma motinha tô gravando na verdade pra perguntar pra você se você tem a solução ou se conhece alguém que tem a solução pra isso, pra me ajudar nessa semana aqui ó, eu vou chamar um pintor aqui pra poder fazer um orçamento pra mim pra ver se eu consigo resolver eu vou descer com a câmera agora pra poder mostrar a minha casa por fora, como que ela é beleza? vamos comigo então tô descendo as escadas de casa vou mostrar um pouquinho da minha fachada opa, nossa luminária aí sucesso aqui no canal, luminária solar se você não conhece ainda vale a pena conhecer, tá bom? tem vários vídeos sobre esse assunto aí olha a lateral da minha casa, como que ela é essa lateral ah, você vai falar ah, por isso que tá infiltrando água pois é nessa lateral não foi feito o reboque e a lateral tá aí ó, sequinha vou dar um zoom pra você ver como que tá nessa parede porque geralmente a chuva bate no lado oposto lá desse lado não bate tanto tá aí um dos motivos pelo qual no início do vídeo eu mostrei a casa do meu vizinho que na casa do meu vizinho dá pra ver bem que na lateral onde a chuva bate tá tudo preto aonde não bate tá lá o reboque lisinho beleza é mais ou menos o que acontece aqui na minha casa cara o BO é grande preciso resolver se você tem a solução me ajuda, tá bom? tá aí ó, bem frisado aí a lateral direita vou chamar lateral direita da minha casa esse canto que você vê agora aí rebocado sem pintura é o fundo da minha casa bate pouca água também nota que o reboque ainda tá branquinho olha lá meio amarelado ainda tranquilo não tá tudo preto só a lateral ali que é onde a água bate nas costas e aí ele dá aquela infiltrada essa parede branca aí é a parede da minha casa onde tá infiltrando água e tá passando pra dentro essa parede que eu preciso resolver eu chamei o calheiro ele veio e colocou calha, sabe? a princípio parecia ter resolvido olha a lateral aí ó tá vendo? é onde eu preciso resolver então eu mostrei os dois lados a casa bonita aí a casa do meu vizinho lá é o telhado da casa dele não sei o que fazer mais melhor até sei, mas não sei que produto usar cara, o que tem de vídeo no Youtube falando sobre isso aí nesse ponto aqui eu estou mostrando a parede lá mas real mesmo como que tá tá vendo? tem uma calha onde a água escorre na parede cai na calha o problema é que ela tá infiltrando um pago no vídeo dá pra ver aí ó eu acho que tá passando nessa altura mais ou menos no vídeo dá pra ver as fissuras que tem na parede eu preciso resolver isso aí eu imagino que eu devia ter feito um reboque melhor mas não foi o que a gente fez fez um reboque lá por correria né economia finalizando o nosso vídeo aí ó vou deixar dois videozinhos pra você tá acompanhando o nosso canal aí beleza? gostou do vídeo? se inscreva deixe seu comentário até o próximo e valeu! tchau 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 tchau